E pra gente sair do hotel aqui, a gente vai, cada uma de nós vamos ter que pagar 50 reais. Algumas mulheres de Itaitube, regiões vizinhas, foram enganadas após se inscreverem para o curso Norte Bronze, que aconteceria em Salvador no dia 21 até 23 de agosto. Segundo informações, essa seria a terceira edição do evento. E ele vai rebolçar isso não, então o evento tem que acontecer que a gente tá aqui. O Giro TV é um oferecimento de Boraíta Mobilidade Urbana, Anjos Promotora e Telespires Agropecuária, com três lojas na região, em Itaituba, Rurópolis e Trairão. As participantes investiram 2.200 reais cada uma, cobrindo despesas de participação no curso, translado e acomodação e mais 1.500 reais pelas passagens aéreas não inclusas no pacote. Eu só preciso que a gente entre em consenso para marcar uma nova data de vir para cá. Entretanto, ao chegarem em Belém, descobriram que as passagens para Salvador não tinham sido pagas, dando-se conta de que haviam sido enganadas. Isso aqui foi descaso do CNB, com os congressistas. Aquelas que optaram por voos diretos para Salvador enfrentaram o mesmo problema ao perceberem que o hotel também não estava reservado. Eu tenho como pagar minha diária, minha comida. Agora me dá meu dinheiro, porque eu não tenho para dar para vagabundo também não. Me dá meu dinheiro de volta. E quem estiver achando ruim, me dá bola. Os responsáveis pelo golpe foram detidos em Salvador, com um total de 250 vítimas afetadas, incluindo pelo menos 10 de Itaituba. Algumas dessas mulheres ainda estão em Belém, sem recursos para retornar. Nossa equipe conversou com Glenda do Espaço Pae Bronze, que detalhou os acontecimentos. Todos os anos a gente vai, viaja para algum lugar, para a gente se atualizar, se aperfeiçoar e trazer coisas melhores para nossos clientes. Esse ano não foi diferente. Todas fomos juntas para esse grande evento, que até então seria o melhor desse ano. Então, quando chegamos lá no Translado, que é um ônibus que eles oferecem no nosso pacote para chegar até Salvador, de Belém a Salvador, eles simplesmente nos abandonaram lá. Deixaram a gente à mercê, até 2h30 da manhã, sem ter para onde ir. Eu consegui voltar por meios próprios, mas todas as meninas que foram comigo ainda estão em Belém, esperando voltar, com o dinheiro que elas pagaram para o avião na data marcada depois do evento. Então, elas não conseguiram vir, estão na casa dos outros, de favor, sem conseguir voltar para a cidade delas. Na manhã desta segunda-feira, Glenda registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Itaituba, na esperança de recuperar os valores investidos. Sim, com certeza. A gente tem que correr atrás, a gente não pode se calar com pessoas assim. Eles trataram a gente super bem, como se a gente fosse as melhores pessoas do mundo, para depois a gente jogar o nosso sonho no lixo. Glenda expressou seus sentimentos diante da situação e deixou uma alerta para evitar que outras pessoas se tornem vítimas de situações semelhantes. Eu me sinto totalmente lesada. Eu me sinto, além de lesada, culpada por não ter visto que eu ia ser tão enganada. A gente passou um ano se programando, ansiosas por esse evento. Eles falam que vão te dar muitas oportunidades e você, que tem seu espaço, seja de bronze, seja de unha, seja de sobrancelha, que você quer evoluir, tem que ter muito cuidado. A gente passou, foi um ano pesquisando, indo atrás e mesmo assim, todas nós caímos nesse golpe. Foi mulher do Brasil inteiro que caiu nesse golpe. Gente, do mais alto nível até o mais baixo caiu nesse golpe. Os pintores são muito espertos, muito espertos.